Olá amiguinhos, vamos brincar! Azul e lindo planeta Terra, nossa casa De Ruth Rocha e Otávio Roth Este é o planeta Terra, de longe ele é assim, azul e lindo É aqui que nós moramos, e é aqui que nós vamos morar para sempre Há muito tempo que o homem vem tentando conhecer melhor o universo Nesta busca são usados telescópios cada vez mais poderosos Foguetes capazes de ir cada vez mais longe Antenas cada vez mais aperfeiçoadas Mas por enquanto não se conhece o universo inteirinho Um planeta como este, onde haja ar, onde haja água, onde haja vida Mas para que a Terra continue a nos dar tudo aquilo que precisamos para viver Temos que cuidar dela como cuidamos de nossa própria casa E melhor ainda, pois da nossa casa nós podemos nos mudar Da Terra, não E nós sabemos que não estamos tratando a Terra como deveríamos Por isso, os membros da Organização das Nações Unidas Preocupam-se com o meio ambiente Várias reuniões já foram feitas para discutir este problema E dessas reuniões tem saído declarações, manifestos e planos de ação Que tentam estabelecer o que pode ser feito para evitar que a Terra A nossa Terra, a nossa casa, venha se transformar num ambiente hostil Com muitos desertos, águas envenenadas, florestas devastadas Onde seria impossível viver Essas declarações, manifestos, planos de ação Dizem mais ou menos o seguinte Todos os homens são iguais E portanto tem o direito de viver bem Num ambiente saudável Todos tem o dever de proteger e respeitar o meio ambiente E a vida em todas as suas formas Os recursos da Terra O ar, a água, o solo, a flora e a fauna Devem ser protegidos Para o nosso próprio bem E para o bem das criaturas que ainda vão viver no futuro Devemos por isso estudar cuidadosamente O que vamos fazer para proteger o nosso planeta A natureza deve ser utilizada com inteligência E todos devem ser beneficiados com o seu uso Pois os recursos da Terra são limitados Não devemos permitir que o ar seja envenenado por gases Por fumaça e por poeira Que nós mesmos produzimos O ar que envolve a Terra É que faz deste planeta um lugar tão especial Onde pode existir a vida O solo é muito generoso conosco Nos dá madeira e argila para as nossas casas Ferro, cobre, alumínio Para as nossas indústrias Petróleo e carvão Que produzem a energia E muito mais Mas o mais importante Que o solo nos oferece É o nosso alimento É uma questão de bom senso E de inteligência Não poluir a fonte desses alimentos Nosso planeta levou muitos anos Para se transformar o que ele é A destruição de uma ou mais espécies vivas Desequilibra a natureza E pode trazer consequências graves Para a humanidade O homem deve viver em harmonia Com todos os seres vivos Quando interferimos na natureza Precisamos ter cuidado Para não prejudicar O que levou milhões de anos Para ser construído O que recebemos de nossos pais Deve ser entregue a nossos filhos Melhorado E não destruído Temos que acabar com a poluição E inventar maneiras de viver melhor Sem desperdício Sem envenenar a natureza Respeitando os seres vivos Porque assim seremos todos mais saudáveis E mais felizes É justo que todos os povos Queiram melhorar de vida Os governos devem se juntar Para fazer planos Para aproveitar melhor Os recursos de todos Porque vivemos todos na mesma casa E o que se faz num lugar Tem consequências no outro Ajudando uns aos outros Todos podem se desenvolver Sem prejudicar o meio ambiente Das cidades e dos campos Tudo que a humanidade sabe hoje Toda ciência deve ser usada Para descobrir novas formas de viver Para evitar todas as formas de desperdício E para combater todas as formas de poluição Devemos para isso Olhar mais para a natureza Procurar compreendê-la E aprender com ela É preciso educar políticos Cientistas Professores E até os governantes Que deveriam olhar mais para os povos E os grupos que vivem com simplicidade Sabedoria E em harmonia com a natureza Deveriam olhar como vivem outros povos Pois cada um com sua própria maneira de viver Tem muito para ensinar aos outros Cada um de nós deveria viver de maneira Não ferir a natureza De maneira a ajudar a preservação da vida Todas as nações do mundo Devem tomar conta daquilo que pertence a todos nós A terra e seus sistemas de preservação da vida Assim nossa herança Nossa herança mais preciosa A terra Estará garantida para nós Para os nossos filhos E para os filhos dos nossos filhos E nosso planeta continuará a ser O que ainda hoje é Azul e lindo Quem gostou bate palma Beijo da Tia Vã Se você gostou Dê um like nesse vídeo Se inscreva no canal E ative o sininho Beijo Tchau 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 Tchau